A Defensoria Pública do Estado assinou um termo de cooperação com a Assembleia Legislativa para a criação de uma sala para atendimentos. O serviço será prestado de forma gratuita nas mais variadas áreas de atuação, desde o atendimento para pedidos de medicamentos, cirurgias, acessibilidade e outros temas em que a Defensoria atua. Tudo será feito de forma gratuita e qualquer cidadão catarinense pode acessar o serviço, desde que comprove uma renda familiar de até três salários mínimos. É, sem dúvida, uma situação pioneira a nível estadual, porque a Defensoria hoje atende nos seus próprios núcleos. É o primeiro momento em que se desloca a comunidade de atendimento para um outro local. Então, sem dúvida, o cidadão terá maior acesso à justiça. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, esse é um momento histórico para Santa Catarina, onde Parlamento e Defensoria Pública passam a atuar de forma conjunta no atendimento jurídico gratuito à população catarinense. Esse é mais um passo na humanização do Parlamento catarinense. É dar oportunidades que os deputados também consigam desempenhar melhor a sua atividade e, acima de tudo, atender a população catarinense, porque esse é o grande objetivo. Tanto a Defensoria Pública quanto os parlamentares têm um contato direto com o cidadão de Santa Catarina. E esse cidadão tem muitas demandas, demandas difíceis, às vezes na área da saúde, que é um grande exemplo, que encontram algumas dificuldades para o encaminhamento. Aí eles acabam procurando quem? Procurando o parlamentar, quando não conseguem acessar a Defensoria por algumas regiões do Estado, nós não temos todo este aparato em funcionamento, prestando este serviço, acabam acessando o parlamentar, ou acessando o vereador, que traz a demanda para o deputado estadual. Então a Defensoria aqui na Casa vai facilitar de uma forma bem prática o encaminhamento desses procedimentos através da Defensoria e dar um resultado positivo para o cidadão de Santa Catarina. A Defensoria Pública